Amém, graça e paz irmãos, amém? Glória a Deus, é sempre um prazer estar aqui com vocês, para como diz pastor Simon, eu gosto muito bem da colocação dele, para bater um papo com vocês, para refletir a respeito da palavra de Deus com vocês, isso é muito gratificante, pois podemos encontrar na palavra de Deus, primeiro, informações para termos um bom relacionamento conosco, você com você mesmo, relacionamento intrapessoal, como o salmista estava conversando certa vez, fica quieta dentro de mim, oh minha alma, ele estava falando com quem? Com ele mesmo, então a Bíblia nos dá informações, para você ter uma conversa muito séria com você mesmo, a Bíblia também nos ensina a termos relacionamento interpessoal, como lidar com o nosso próximo, e a Bíblia também nos ensina a como nos relacionarmos com Deus, relacionamento divino, então é sempre bom, fazer o uso da palavra de Deus, é sempre bom, nunca parte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, é assim que funciona, e hoje eu quero compartilhar uma palavra, que um amigo compartilhou comigo, eu achei tão interessante, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero falar hoje, na realidade, vou abrir essa mensagem, não com um texto bíblico, mas com uma colocação que eu acredito que você, um dito popular, algo simples que talvez você já tenha ouvido, é muito comum, uma expressão que diz assim, sua ficha tem que cair, a ficha caiu, quando é que a sua ficha vai cair? Boa pergunta, não é? Só fazer para o seu marido, que está aí do lado da senhora agora? Hein? Boa pergunta para você fazer para a sua sogra? Quando é que a sua ficha vai cair? A ficha caiu. Quando a ficha cai, algo acontece, a expressão quer dizer exatamente isso. Quando é que a sua ficha vai cair? Você já falou isso para alguém? Ou pior, você já ouviu isso de alguém? Pare para pensar. Quando a ficha cai, as coisas acontecem. Sabe, aquele start, aquela partida, as coisas começam a tomar um rumo. E hoje nós vamos ver que a nossa ficha precisa cair. Quando a ficha cai, o milagre acontece. Quando a ficha cai, o poder de Deus se manifesta. E eu acho, tenho quase certeza, absoluta, não perguntei a ele, nem conversei com ele a respeito disso. Mas eu acho que foi Deus que criou essa frase. Que se tem uma coisa que Deus espera ao longo de toda a história é que a ficha do homem caia. É ou não é verdade? Se tem uma coisa que Deus espera é que a minha e a sua ficha venham a cair. Para que os nossos olhos venham a ser abertos. E consigamos ver e entender e aceitar todo o projeto de Deus. hoje nós vamos dar uma olhada em Lucas 15. O capítulo dos achados e perdidos. É, o capítulo do achado e perdido é em Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Está tudo perdido no capítulo 15. É ou não? Então você quer saber achados e perdidos na Bíblia, capítulo 15 de Lucas. Gravou isso? Só que nós não vamos ler isso agora não. Vai ser já, já. Só estou antecipando para você. Agora é a mesma que começa a pregar. Certo? Porque eu quero te falar, Deus sempre nos quis oferecer informações para que a ficha caia. Sempre, sempre, sempre. Antes do problema acontecer, Deus falou, a ficha tem que cair. foi assim com Adão? Antes de acontecer, Deus falou, Adão, vou falar uma coisa para tu. Você pode comer do que você quiser, está vendo? Mas aquela árvore lá, você não come, você não mexe. Não come, não come, está entendendo? Antes de ir comer. Deus poderia chegar e falar assim, pô, eu ia te falar para você não comer. Aí Adão diz agora. Antes de Adão fazer, Deus foi lá e a vir, Deus sempre tem tudo disso. Foi lá e falou com Caim, ô Caim, por que que tu está assim Caim? Deixa eu explicar uma coisa para tu. Se tu fizer tudo direitinho, você não acha que você vai ser aceito? O pecado está aí à porta. O pecado sempre está à porta. Mas você precisa saber que tem que ser na porta do lado de fora. Porque tem gente que o pecado está na porta do lado de dentro. Aí complica tudo. essa é a porta do lado de fora. O pecado está aí onde? Na porta. Que lado? Eu acho que a pergunta mais eficiente nesse caso é essa. Se ele está na porta, eu não sei, mas que lado da porta? Se ele estiver lá de fora, eu estou assim. Se ele estiver lá de dentro, eu estou lascado. É ou não? Então, pare para pensar. Nós vamos dar uma olhadinha nisso. Deus foi lá e falou, Caim, é assim, 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 assim. Ele o que que fez? O pecado estava do lado de dentro. Discutiu com Abel e matou. Pare para pensar. Deus está sempre querendo nos aler, tá? Sempre, sempre, sempre. Fazer com que a nossa ficha caia. Vou usar alguns exemplos aqui antes de ler o texto lá, mas a ficha de sanção um dia caiu. é ou não é? E Deus deu muita oportunidade para o sanção para a ficha dele cair. Antes dele ficar careca, ele já estava careca de saber que não devia compartilhar a história com a Dalila, que ela é maluca. É ou não é verdade? Deus já avisou diversas vezes. Dalila falava, o segredo, sanção, falava assim, aí vim prender ele. Às vezes eu acho sanção um otário. Me perdoa. É ou não é? Mas Deus estava abrindo os seus olhos querendo que a ficha de sanção caísse. Mas a ficha dele não caiu, contou a história, mas para a cabeça dele. Quando veio, agora que ele saiu, não viu que estava sem cabelo? Foi de uma vez só, né? Se é igual ao meu, a gente vê. Mas foi ficar de repente, quando ele levantou, nem oiou que estava sem cabelo. Estou falando que ele não era muito bem da cabeça assim? Para para pensar. Mas lá, cego, empurrando aquela pedra, aquele moinho, é ou não é? A ficha dele caiu. Uma hora a ficha tem que cair. Foi assim com ele. Demorou, demorou. Ele viveu coisas ruins, viveu coisas ruins, mas a ficha dele caiu. Ele se lembrou de toda a força que tinha, de tudo aquilo que viveu com Deus. É ou não é? E aí, então, ele tomou um posicionamento, ele falou, me leve às colunas de sustentação. Eu quero voltar a fazer algo com Deus. Eu quero voltar a ter intimidade com Deus. A ficha desse homem caiu. Uma hora, nossa ficha tem que cair. A ficha de Jacó caiu. Um dia, ela teve que cair. Para ele ser, para a sanção fazer o que fez, a ficha dele caiu. Para Jacó fazer o que fez e se tornar o pai das tribos de Israel, a ficha dele teve que cair. Ele teve que entender lá no Valdejabó, tudo que fez, refletiu, teve comunhão com o irmão para as coisas acontecerem. A ficha de Davi já preguei diversas vezes aqui. Um dia, ela caiu. Demorou, demorou. Ele fez o que fez, errou. Mas um dia, a ficha dele caiu. A ficha de Pedro. É ou não é? Um dia, ela caiu. Pare para pensar. O problema é que normalmente quando a ficha não cai, nós nos distanciamos de Deus. E longe de Deus não somos nada, somos fracos demais. É só você olhar esses homens quando estavam com Deus e quando estavam sem Deus. Você olha Pedro perto de Jesus. O homem era um leão. É ou não é? Perto de Jesus ele andava em cima? d'água, gente. Ele falou, senhor, manda eu ir que eu vou aí aonde o senhor está. Jesus falou, pode vir, pode vir agora, pode vir. Anda em cima d'água. Ele saiu e andou. Perto de Jesus, quando foram atacar Jesus, ele arranca de uma espada e vira zorro. Se tocar no meu mestre, eu mato. Mas ele estava perto de? Longe de Jesus, uma mulher perguntou, tu andava com ele? Ele quem? Olha quando ele está próximo do senhor e quando ele está longe do senhor. Pare para pensar. É ou não é? Negou Jesus, sim. mas uma hora ficha, caiu. Caiu. O mesmo Pedro aqui, você vai ver ele lá na casa do Cornélio. Você vai ver o homem cheio do Espírito. por que que tudo isso aconteceu? Porque um dia a ficha dele caiu. Pare para pensar. É isso que Deus está aguardando acontecer na humanidade. Essa conscientização da realidade. E não essa coisa enganadora que o mundo anda vivendo. Vou te fazer algumas perguntinhas. a ficha de Judas caiu. Caiu? Não. O Judas vendeu Jesus por 30 moedinhas. Foi lá nos caras que tinham dado o dinheiro e falou, toma o dinheiro de volta. Vendi, estou arrependido. Solta ele. Ele falou, agora já era. O que que o Judas tinha que fazer se a ficha dele caísse? Procurar quem? Jesus. Jesus, falou uma coisa para o senhor. Aquele dia que o senhor falou, põe a mão aqui, que quem estiver botando a mão com o senhor ia trair. Eu sabia que fui eu que botei a mão, né? Eu fui eu mesmo que botei a mão. Eu sei lá, não estava com a cabeça. Botei a mão, botei a mão, botei a mão. É, aí eu bem vendi o senhor. O senhor sabe, né? Estou com a vontade de me matar? Jesus ia falar o que para ele? Ô, Gil, deixa eu explicar uma coisa para você. Quem vai morrer sou eu. Fica na sua, fica na sua, eu morro, você fica vivo, está tudo certo. Normalmente os bons morrem, os ruins ficam, então é tudo assim. A vida é desse jeito. Olha o que é verdade. Mas a ficha dele, não. Olha o fim desse camarada. É ou não é verdade? se a ficha dele, você acha que se ele pede perdão a Jesus, Jesus ia falar, oi, 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 eu estou por aqui contigo. Você viu o que fizeram comigo? Cuspiram em mim. Olha a coroa que botaram em mim, olha. Isso é coroa de botar nos outros. Oi, 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 me segura se não pego de outra. É ou não é verdade? Não precisa nem ser sábado de aleluia, que eu pego ele agora. É ou não é verdade? Vamos malhar esse indivíduo de uma vez. A ficha dele não caiu, olha o rumo que ele tomou. Ananias e Safira, a ficha deles caíram? Não. Ananias, vamos pegar aqui, a gente vende, dá só a metade, diz que deu tudo, fique tranquilo, vão achar que nós somos maneiros. No caminho, Ananias, esse negócio não vai dar certo não. Vamos, dá tudo ou não dá nada. É melhor a gente ou não dá nada. É nosso mesmo, vamos ficar conosco. Ninguém vai saber que a gente vendeu. E se a gente não quis dar, também não quis dar do que acabou. Não quero dar, não estou a fim de dar, é meu. Dá com alegria, nós estamos tristes. A decisão é nossa. Vambora, vamos ficar com o nosso dinheiro e vivo. Mas aí a ficha teria caído. Mas como a ficha não caiu, quem caiu foi os dois bonecos. Um de cada vez. Primeiro ele, depois ela. Porque o homem caiu o primeiro, porque o miserável era para ser o cabeça, essa praga ruim do tal da Ananias. Então, quando a ficha não cai, as coisas tomam uma dimensão ruim. Você quer ver? Outro. A ficha de Saúl caiu? Não caiu. Quando sua ficha não cai, quem cai é você. É ou não é? É assim que funciona. Porque Deus está aí, é longânimo, rico em oportunidade. Todos os cultos, todos os trabalhos, Deus usa alguém aqui, diretamente, ou indiretamente, hoje, diretamente, para falar da ficha. mas na maioria dos cultos, indiretamente, falando, ficha cai, cai a ficha, cai a ficha. Aí acaba o culto, você diz, acabou? Tem gente que amarra a linha na ficha. Eu estou falando que tem, eu estou falando que tem. E você sorriu, porque lembrou. Você conhece alguém, que põe linha na ficha. A ficha cai, e puxa. É ou não é? Para para pensar. Saúl tinha tudo, para ser um excelente rei. Primeiro rei, bonitão, o cara era bonito, quase um Brad Pitt, o tal do Saúl. É ou não é? Só era ruim de emprego, antes que caçava jumento. Mas tudo bem, isso não vem ao caso, não vou denegrir, porque pode ter alguma mulher aqui, afim de Saúl. É ou não é verdade? Não vou atrapalhar o relacionamento dele. É ou não é? Mas para para pensar. Se a ficha dele tivesse caído, e Deus deu oportunidade para Saúl, deu oportunidade para Saúl, e Saúl acabou cometendo suicídio. Por quê? Por quê? A ficha dele não caiu. Outro também que a ficha, que eu ia perguntar a vocês, a ficha do Pilatos caiu. Caiu? Não. Jesus estava lá na frente dele, tranquilão. Tranquilo, estava nervoso, vou morrer. Gente, vou morrer, gente, mãe, 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 vou morrer. Menina, entra aí, entra aí, me ajuda aí, João, João. João, Pilato falou, eu posso defender você. olhar para vocês aqui, senão eu fico olhando só para lá. É porque é hábito, eu sou direita, eu fico olhando para cá. Entendeu? Se eu pregasse para lá, eu ficava olhando para vocês. Próxima vez, vocês sentam lá. Para para pensar. Jesus tranquilão. Pilato falou, rapaz, deixa eu explicar uma coisa para tu. Quem cala é consciente. É melhor você falar, eu sou governador, eu te defendo. Eu tiro você da cruz. Eu tenho autoridade. Ô, Pilato, você não tem autoridade nenhuma não, menino. Eu estou aqui, não é fatalidade não, rapaz. Estou aqui porque estou afim de estar. O papai perguntou, alguém vai morrer? Eu falei, tem alguém? Não, né? Não tinha ninguém, o sacerdote, tudo falido. Então, eu falei, já que não tem ninguém, vou eu mesmo. Eu decidi vir aqui, Pilato. Eu decidi, eu mato isso tudo agora. Mato, se eu quiser, eu peço o exterminador do futuro, o anjo que eu tenho lá. Desce aqui, mata essas cabras, tudo, acabou, tudo, 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 tudo. Mas a ficha do Pilato não caiu. Então, o que tem de gente hoje, que a ficha não cai? E como eu disse, se a ficha não cair, quem vai cair é você. Se a ficha não cair, quem vai cair é a sua empresa. Se a ficha não cair, quem vai cair é o seu casamento. Se a ficha não cair, quem vai cair são seus filhos. Eles que vão cair. porque Deus quer nos despertar. É isso que nós vamos ver. Aqui, nesse texto. Deus esperando que você deixe a ficha cair e você acorde, você desperte e veja que ninguém tem uma proposta como a dele. Ninguém pode fazer o que ele faz. Para ele, nunca é impossível. Impossível. Ele pode fazer tudo o que quer e hoje, por você, se quiser. Que você não precisa viver aquilo que está vivendo. Mas que para que tudo aconteça, uma coisa tem que acontecer. Você pode falar para mim o que é? Diga assim, a minha ficha tem que cair. Quando sua ficha cair, a sua história vai e as coisas vão começar a acontecer. Você vai ver. Amém? Então vamos para o texto. Abra lá. Lucas. Lucas. Capítulo 15. Versículo de número 13. Amém? Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo versículo 15. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Versículo 17. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de? Verso 18. Levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante. Versículo 20. Levantou-se, pois, se foi para o céu? Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço. Verso 22. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponho-lhe um anel no dedo e alparcas nus. Trazei também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos regozejamos porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi e começaram a regozir. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui sobre esse texto. Primeiro nós vamos ver que esse texto é uma parábola contada por Jesus. Uma história da mente brilhante de Jesus com o intuito de tratar esses filhos não apenas o mais novo que partiu mas também o mais velho que ficou. Esses dois filhos são representados por nós. E também o pai representa Deus. E eu acredito que a maioria de nós se não todos conhecemos muito bem essa história de um filho que deseja parte dos bens. Todos sabem que ele não tinha direito nenhum pois tudo seria dele apenas após a morte do pai mas ele reivindica com isso ele beneficia o irmão porque se o pai vai dar a parte a um também daria ao outro já estaria dividido está tudo certo. a diferença é que um vai embora um abandona o pai ele vai embora ele se sente autossuficiente ele acha que pode controlar sua própria vida note que me parece que essa mensagem ela tem um um objetivo muito especial de alcançar o coração jovem porque o mais moço que vai o mais velho fica sabe aquele ímpeto de ir de conquistar de que eu sou de que eu posso que eu sou competente eu tenho atributos eu tenho formação eu tenho informação ou informações que podem me fazer um vencedor eu posso viver longe do pai essa é a ideia do rapaz essa é a ideia que o mundo está tentando implantar na humanidade você é autossuficiente você consegue viver e ser feliz sem Deus essa mensagem está embutida sabe ela está agrupada em tudo aquilo que vemos e ouvimos a intenção é dizer você é autossuficiente você pode ser feliz sem precisar de Deus sem os valores de Deus sem os princípios de Deus aliás você é mais importante do que Deus porque o que vale é a sua felicidade eu quero dizer uma coisa para vocês e para mim também antes de ser feliz nós temos que ser santo porque sem santificação ninguém verá Deus nossa santificação nossa santidade está acima do nosso prazer é ou não é verdade primeiro eu quero ser santo depois eu quero ser feliz não eufórico euforia vem de fora para dentro felicidade vem de dentro para fora amém você vê esse povo aí que vai para rave aqueles batidão tum 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 a noite toda tum 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 duas horas da manhã tum 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 4 horas da manhã tum 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 o cara vai dormir tum 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 pode olhar parece que passaram ele naquele negócio de mulhercana as caras assim passaram de novo no dia seguinte está lascando como é que foi ontem foi tum 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 só lembro disso só lembro disso só lembro disso não lembro mais de nada isso é eu for ria pare para pensar felicidade é diferente paz é diferente amém são coisas que Cristo oferece mas ele é garoto ímpeto e isso serve para a turma de mais idade que ainda não amadureceu porque tem gente com 40 achando que tem 18 uma senhora com licença dá para lá uma senhora se vestindo como se fosse garotinha uma roupinha que eu eu digo sangue de Jesus tem poder queima isso Jesus esse dia eu vi um cara quase 50 anos se você vê a roupa que o cara parecia um garotinho falei meu Deus do céu o que esse moço pensa que é meu Deus não tem ciência de ridículo não meu Jesus você está rindo mas o assunto é sério está tudo virando esse dia tinha não vou falar para não questão de ética mas um congresso sensacional de louvor e adoração o congresso acabou estava eu no aeroporto aí eu estou vindo passar a turma pegou o avião saindo do congresso mas menina louvou adoração intimidade com Deus se você visse a roupa das meninas que foram para adoração tinha lá que estava com a roupa meu filho você via cicatriz da cesárea e o marido do lado nossa que louvor e adoração magnífico estou cheia de Deus eu não gosto de julgar ninguém não mas eu falei o Deus das trevas está aí o lapeta está aí nesse negócio olha na verdade para para pensar hoje é verdade a ficha do povo não cai pare pense raciocine eu gosto de falar isso com vocês porque aqui eu sei que pastor Samo Rogério a turma gosta de fazer vocês pensar e graças a Deus isso aí porque mente que não pensa atrofia montão de cabeça de bagre isso agora som da minha voz ninguém pensa nada mente vazia que é isso maluco sai fora estou aqui para pensar Ana pare coloque sua mente esse rapaz aqui está achando o que eu posso administrar minha vida eu posso ter sucesso ele não é muito diferente de muitos de nós dos de briados muitas vezes por uma paixão homens mulheres abandonam o conforto e a segurança do seu lar para se aventurar em relacionamentos que não é ou não lhe levarão a lugar nenhum mas acontece e ele foi coitado do garoto achou que ia viver longe do pai está lá merito dinheiro gente ninguém tira onda com rio card vale transporte quer dar uma volta comigo menina ninguém tira onda ninguém tira onda com isso o cara está cheio do dinheiro camelão 2.0 com ar condicionado freio ABS nas quatro patas eu na verdade o cara pode tirar onda foi gastando e não gostava de mulher legal não só meretriz o menino era da bagunça um dinheiro muito amigo farra bebida whisky tudo 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 não vai nem notando longe do pai até que um dia o cheque dele começou a voltar não é voltou esse cheque por que que voltou não passa o cartão esse aqui esse também não acho que eu esqueci a senha esse aqui a ruína a ruína é terrível gente ele poderia ter aberto seus olhos quando começou a perder mas a cegueira ela é implacável o diabo parece que anestesia as pessoas faz você não notar que está perdendo você só vê quando perdeu tudo esse menino não podia ter acordado mas a história desse menino é como de muitos que nós conhecemos mas ele é lutador eu gosto dele por isso um dia ele acordou e não tem mais nada não tem mais nada mas ele não entrega os pontos foi arrumar emprego o cara é trabalhador acabou tudo mas eu posso trabalhar vou lutar um cara bravo valente igual você eu trabalho meu filho eu trabalho tenho disposição você pode trabalhar igual um jumento mas você não vai prosperar miserável abre esse zóio cai a ficha tá aí vamos ao emprego devia ter boa qualificação o pai era rico é ou não é? mas o emprego sensacional que ele arrumou cuidar de porco bom né na verdade não se esqueça que essa história tá sendo contada pra judeus cuidar de porco e pior o cara que dava comida pro porco é um posto acima do dele porque quando ele queria comer a comida se é ele que põe a comida ele come a comida o texto diz que ele tinha que pedir o cara que dava comida então note que ele só lavava o chiqueiro e o pessoal falava o porco é mais importante que tu fica quieto aí deixa eu comer a comida do porco não pode por quê? porque o porco é mais importante que você olha onde chegou a situação desse cara é ou não é? tá ele lá no fundo do poço mas lá no fundo do poço o texto diz que a ficha caiu lá no fundo do poço tá aqui um versículo que diz assim e caindo em si diz que a maior queda que um homem pode ter que um ser humano pode ter é cair em si mesmo nesse momento a ficha desse rapaz cai porque nunca é tarde pra sua ficha cair não aproveita a oportunidade enquanto é tempo e eu vou te dar uma notícia se você tá aqui hoje é porque ainda dá tempo amém? o ruim é que a gente prega e os outros pensam assim pô, meu marido tinha que tá aqui hoje esse negócio de ficha é com ele eu nem tenho ficha eu já sou tudo eletrônico na verdade puxa vida é o problema é que nós ouvimos a mensagem e achamos que a mensagem é pra quem não veio nossa Deus tá muito equivocado né? falando pra quem não veio Deus não sabe das coisas eu fico muito triste com isso a gente fala e diz fulano tinha que estar aqui porque que não veio porque Deus não quis entendeu? porque Deus queria falar comigo e já sei e deixou ele que não sabe do lado de fora o que que é isso? deixa sua ficha cair aí pelo amor de Deus se não cair nem essa vai cair as outras é ou não é verdade? lá onde ele estava a ficha caiu e ele lembrou de quem? do deixa eu falar uma coisa pra você se tu não tiver passado com Deus tua ficha não cai você tá aqui pra viver uma história com Deus é ou não é verdade? porque a hora que a luta vier a ficha vai e a ficha te remete a sua história é ou não é verdade? quando ele tá lá longe comendo comida de porco ele lembrou da casa do pai foi lá pra lá que a memória dele o remeteu foi por isso que a ficha de sanção caiu porque ele lembrou da queixada do jumento de quando ele matava ele lembrou de tudo Davi lembrou de tudo de acordo as promessas Pedro do que viveu a queda nos remete a nossa memória e a nossa memória ela tem registro do que Deus já fez por nós e nós vamos lembrar que Deus é bom e lá a ficha caiu e agora quando a ficha cai primeiro primeira coisa que acontece você quer resolver o problema acontece o que acontecer a ficha caiu e a ficha disse a sua vitória está nas mãos do seu pai é melhor você voltar pra lá mas aí começa a luta interna voltar como é que eu vou voltar o que vão pensar de mim e agora se eu voltar gente um difícil voltar é ah não prefiro ficar assim ah prefiro prefiro que passasse a vergonha falei errei eu não vou dizer isso não errei errei que se dane agora vou colher tudo então colha viva na miséria viva na desgraça viva toma calmante toma cadernal vai dormir lá na casa do meu pai perto do meu pai aos cuidados do meu pai eu sempre fui bem sucesso é pra lá que eu tenho que voltar é perto do pai que eu tenho que está nossa ficha precisa cair pra sabermos que a nossa vitória está a sombra do onipotente porque é lá que nós podemos descansar na proteção do senhor quem é que vai tocar em mim e você perde Deus tudo 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 no final vai dar certo se não está dando certo é porque não é o final é só por causa disso terça-feira me deixaram no hotel o cara falou está certo aí pastor a reserva está certa está certa então está bom foram embora dá uma chave aí e estava lotado o hotel eu falei não peraí tem alguma coisa errada isso aí não pode estar lotado tem uma reserva no meu nome tem mas tem quarto não aí eu já estava querendo ficar nervoso eu não estava lá não tinha carro não tinha nada agora mesmo o pessoal ia passar para me pegar para me pregar ela olhou para mim e disse tem um problema aqui já me falou não tem lugar para mim né ela falou o senhor se importa de ir para a suíte presidencial eu falei vou ficar muito chateado aí Rogério tinha um Deus estava lá e o diabo também sabia que eu não estou que eu não estou mentindo porque senão é uma verdade hoje eu vou falar para vocês tinha uma banheira sabe o que é banheira de crente sim assim para vocês para arrumar uma televisão no banheiro gente nunca vi televisão no banheiro isso uma situação daquela a gente tem uma desinteria com a maior facilidade do mundo para para pensar eu vou reclamar da vida para que se Deus está no controle de tudo amém de tudo deixa a interna e lá no suíte presidencial estilo se eu fui pobre eu não me lembro eu não vou dar pronto porque Deus está no controle a sua ficha tem que cair perto de Deus as coisas funcionam e esse garoto está lá a ficha caiu levantar-me ei irei ter com meu pai e vou falar pai só sabe o que eu fiz aquilo que o gato enterra não posso falar mas falei porque só falando assim para o povo entender pare para pensar o que Deus tem feito o que Cristo fez o investimento que Deus fez em mim em você é para nós acordarmos para a vida ele diz volta lá com o meu pai levantou e foi invocado foi para aí também de longe o pai viu porque o pai sempre estava olhando uma hora ele vem uma hora a ficha dele vai uma hora vai uma hora meu filho vai voltar uma hora meu filho vai abrir os seus olhos uma hora eu vou ter a oportunidade de fazer por ele o que eu sempre quis estou de braços abertos o pai oiano um dia quem é que parece lá você eu nós eu na verdade nós sim o pai olhou e disse sozinho uma peça de roupa só cadê o camelo que roubaram o camelo foi para o Rio de Janeiro na nessa o pai olhou e eu gosto do pai porque o pai é um facilitador de perdão o pai poderia fazer assim igual você faz quando alguém erra você vai comer aqui Deus é pai não é padrasto Deus é justo vai botar vem garota vem vem aqui o pai não o pai está correndo na direção do filho o pai está dizendo filho eu estou feliz correndo pensa pensa aquela corrida assim coisa linda vem correr para lá vocês põem todo mundo no lugar só gente pelo amor de Deus para e pensa o pai abraça o filho ele não falou nada mas o filho tem que falar alguma coisa o filho quer mostrar para o pai que a ficha dele pai descobriu a coisa lá longe foi que não foi lá viagem boa essa perdi só dinheiro não aprendi uma grande coisa nessa viagem que a crise às vezes nos ensina ai gente se tinha uma moça que separou do marido casou de novo me procurou falou pastor que saudade do meu ex-marido homem bom pastor homem bom estava ali e eu não sabia pastor se você ouviu o que eu estou hoje falei para ela por isso que eu falo não separe é melhor ficar com o mal conhecido do que pegar o mal estranho e agora o que vai fazer agora já era estou sofrendo pastor falei que Deus abençoe a senhora não pode fazer nada minha ficha caiu falei ah Saúl ah Saúl ah Saúl vou fazer o que a gente está aí falando não larga não larga continua prossegue vai isso aí isso aí mas tem gente que a ficha não quer cair então não posso fazer nada eu posso chorar um pouco com a sua dor só isso o pai abraça e o filho então fala pai eu pequei contra o céu e diante de ti e já não sou digno de ser chamado teu filho me trata como um dos teus empregados jornaleiros em algumas traduções e o pai olhou para ele e falou o que é isso menino faz assim não até me ofende dá um banho nesse garoto põe um arnel no dedo desse menino uma sandalinha no pé que chegou descalço coitado e uma roupinha legal nele porque meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi e melhor achei com a ficha dentro isso é que é melhor vou dar uma festa Deus está esperando sua ficha cair para ele dar uma festa para a sua vida amém para ele trazer celebração para a sua casa para a sua história e uma festança olha lá todo mundo feliz da vida quem é que chega o filho mais novo o filho mais velho escutou o barulho lá do do Tales cantando aí falou o que é que Tales está fazendo aí que barulho é esse aí maluco de festa o cara falou assim rapaz falou o que é para tu sabe quem chegou aí seu irmão chegou 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 sujo descalço sem um tostão seu pai mandou dar um banho nele botaram uma roupa legal anelzão no dedo está lá no meio da festa vê se pode porque quem dá notícia ainda semeia discórdia vê se pode isso não acha isso certo se você acha certo ou não Deus ter misericórdia dos outros problema é seu se você concorda ou não que Deus vai perdoar aquele que machucou e ofendeu muita gente problema é seu a verdade é que Deus tem uma festa para quem se arrepende goste você ou não queira você entrar ou não Deus acredita na mudança das pessoas Deus espera que as pessoas mudem se você quiser entrar na festa entre se tu não quiser fica de fora ué rapaz estou ele me traiu ei se arrependeu a ficha caiu caiu mas eu não perdoo fica de fora da festinha dele fica é um direito seu de não querer perdoar é ou não é direito seu ué aí um dia quando você for chegar lá ou não é fala senhor ó eu vim aqui pro céu eu não perdoei meu marido Deus diz eu também recebo você aqui legal você também te perdoei mas eu sei lá no inferno e eu aqui no céu pode ir pode ir mas que isso que isso não é assim que você perdoa os outros não é assim que você trata os outros ué o filho mais velho está indignado com o perdão que a ficha do outro caiu e aí o outro sai da festa o outro o mais novo sai da festa vai lá e fala assim ô rapaz falei uma coisa rapaz eu errei vacilei eu não entendeu eu não sabia o que eu estava fazendo é o filho mais novo que vai lá é não o filho mais novo fica na festa o pai deve ter filiado deixa que eu trato com ele a festa é pra você a festa é pra você você não precisa sair da festa não deixa que eu vou tratar com o seu irmão lá fora se Deus preparou uma festa pra você se a sua ficha caiu e o outro não quer te perdoar o problema é dele o importante é que você se arrependeu e está disposto a mudar de vida tenha feito você o que fez é tenha acontecido não importa o que aconteceu a ficha caiu o filho mais novo não vai lá fora porque a festa é pra e ele ele está vivendo sua festa mas o pai vai ter uma conversa com e o pai disse filho vamos entrar seu irmão está lá dentro aquele olha ele gastou tudo com prostituta mentira mentira verdade isso é um irrespão mentira verdade o filho mais velho não falou nenhuma mentira ou será que o pai falou não, não, não não é bem assim que isso menino não fala assim seu irmão não seu irmão legal que isso menino que isso gastou nada é uma mulherzinha assim da vida nem meretriz direito era novinha ainda uma chuchuca é uma verdade informação de carreira é ou não não porque mesmo que as pessoas te acusem de coisas que você fez mesmo que elas tenham razão de te acusar mesmo que tudo que ela fale a seu respeito seja o pai tem uma festa pra você se sua ficha cair quando Natan fala com Davi ele fala alguma mentira você adulterou você mandou matar Urias você fez isso você fez aquilo era mentira não mas quando Davi disse pequei o que Deus diz perdoado está o teu não morrerás porque quem confessa alcança misericórdia pare pra pensar Deus está esperando a sua ficha cair pra mudar a sua história Deus está esperando a sua ficha cair pra ele fazer uma festa pra você pra ele te dar a vitória se o outro vai pensar se o outro deixa de pensar se ele vai te perdoar se ele não vai te perdoar não queira se defender deixe Deus falar com ele não saia da sua festa pra não faz não saia agora saiba de uma coisa também perdão é só pra quem se arrepende é ou não é verdade perdão é pra quem se arrepende não tente dar perdão pra quem não se arrependeu Deus não perdoa quem não se arrepende porque que você acha que é melhor que Deus ah eu te perdoo eu te perdoo Deus eu não sei mas eu te perdoo o que é isso o cara não se arrependeu você se arrependeu não então eu não te perdoo ah mas eu não perdoo você não se arrependeu você está arrependido não estou então por que que eu vou te perdoar por que que eu vou te perdoar agora saiba de uma coisa que mágoa é igualzinho comer cebola e alho não dá pra esconder é só falar que o cheiro sai é ou não é então eu aprendi isso meu coraçãozinho minha mentezinha mágoa coisa ruim visita essa cabeça aqui mas coisa ruim não mora aqui não de vez em quando as coisas ruins vêm esses dias eu acho que eu estava com síndrome do pânico começando levantei de manhã falei tem um zóio me olhando estou com medo de ir ali fora o que que tem não sei não sei esquisito tem um zóio me observando Deus alguém quer me matar não quer comer não quer fazer nada não quer dormir falei senhor o que é isso que está acontecendo comigo umas coisas ruins querendo morar aqui em mim fui lá pro quarto falei senhor só sabe o que eu estou com medo nem sei do que não estou com medo o pessoal fala aqui isso é começo assim de estresse hoje até criança nova tem estresse Deus não 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 paga uma conta de luz não faz nada essas crianças e está estressado falei eu ando pra caramba me ajuda aí não posso ficar estressado não tem que pregar pros outros como é que eu vou fazer eu falei agora não quer nem saber olhei pra parede de vez em quando eu olhava tinha um olho eu falei quer olhar olha 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 pode ficar olhando aí me olhando pelas costas coisa feia igual minha calvície traiçoeira me atacando por trás olha na verdade você está rindo pare pra pensar desperta deixa sua ficha cair acorda 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 é o anjo falando com Pedro acorda acorda Pedro pare pra pensar uma festa Deus quer fazer a seu respeito só está aguardando a sua ficha cair amém feche seus olhos agora feche aí agora seus olhos eu quero fazer uma pergunta a você Deus traz Cristo pra morrer por nós sendo nós ainda pecadores Deus envia o Espírito Santo o Consolador pra convencer o homem do pecado da justiça e do juízo e ainda o Espírito do engano o ludibriador o enganador o maligno tem cegado o entendimento das pessoas está na hora da sua ficha cair está na hora de você entender que ao lado do Pai que as coisas vão dar certo por mais competência por mais habilidade que você tenha você não tem êxito longe do Pai o êxito longe do Pai só pode trazer benefício pra esta vida mas não pode te dar direito a vida eterna acorde deixa a ficha cair pois os tesouros desta terra ficam aqui o ladrão pode roubar a traça destruir você não precisa viver isso mas a decisão é sua desde o começo da humanidade a conversa sempre é essa deixa a sua ficha cair Adão deixa a sua ficha cair Caim deixa a sua ficha cair Abraão deixa a sua ficha cair Davi deixa a sua ficha cair José deixa a ficha cair hoje hoje é a Maria o Fábio o Cláudio o Rogério o Arnaldo a Beatriz o Carlos o Marcos a Sandra os nomes os nomes mudaram os locais estão mais variados do que outrora mas o cerne da mensagem continua o mesmo deixe sua ficha cair se as pessoas se as pessoas entendem ou não não é contigo se as pessoas concordam ou não não é contigo se a sua mulher vai te perdoar se o seu pai vai te perdoar se o seu patrão vai te perdoar se o seu filho se o seu pai isso não é problema seu não deixe de estar na festa que Deus preparou para ficar se culpando de coisas que o pai quer te perdoar ainda que tudo que falem a seu respeito seja verdade é verdade também que Cristo morreu na cruz para levar sobre si todos os teus pecados isso é uma verdade absoluta por isso nessa hora se a sua ficha caiu nesta noite e você quer voltar para os caminhos do Senhor ou receber Jesus pela primeira vez como Senhor e Salvador o momento é esse se tem alguém assim primeiro eu queria que todos ficassem de pé toda a igreja por favor acho que é mais fácil te põe todo mundo no mesmo nível isso de olhos fechados se esta noite a sua ficha caiu no que diz respeito a isso você quer receber Jesus como Senhor e Salvador ou voltar para os seus caminhos você entendeu que não interessa que não interessa o que aconteceu tem uma possibilidade de recomeço para você não como escravo não como funcionário mas como um filho se você hoje só se tiver alguém assim você quer receber Jesus como Senhor e Salvador ou voltar para os caminhos do Senhor levante a sua mão se tem alguém assim tem alguém se tiver faça assim eu vou orar por você aí na galeria tem alguém fique bem à vontade isso lá atrás tem uma pessoa isso tem mais alguém aqui tem outra tem mais alguém fique bem à vontade aqui tem duas pessoas tem mais alguém eu vou fazer um pedido aí na galeria tem alguém isso eu vou fazer um pedido eu estou no horário aqui não estou tão atrasado não é isso isso eu ainda quero fazer outra oração mas é você que sua ficha caiu no que diz respeito a isso hoje eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui você que levantou sua mão saia do seu lugar e fique em pé aqui na frente eu vou orar por você não fique com vergonha você não vai vir sozinho diversas pessoas levantaram suas mãos por favor vem aqui isso um casal aqui isso é isso aí meu irmão glória a Deus isso o pessoal está descendo ali quem estava lá na glória a Deus isso fique bem à vontade essa igreja é uma igreja séria não quer constranger ninguém quem age aqui é o Espírito Santo de Deus mas eu acho que está na hora das migalhas terem um fim está na hora da fartura da festa da baila da alegria se cumprir na sua vida em nome de Jesus tem mais alguém se tiver ainda dá tempo pra você eu aguardo você isso glória a Deus eu espero você glória a Deus é isso aí meu irmão a ficha caiu e isso tem gente decidindo-se ainda fica à vontade ninguém quer te pressionar ninguém quer te constranger eu acho importante essa revisão de valores momentânea esse equilíbrio emocional de refletir dizer é esse o meu momento nós sabemos que nem todos aqui se converteram no mesmo dia então eu não tenho pretensão que aconteça com todos mas se hoje você ouvir a voz do Senhor não endureça o seu coração é assim que a Bíblia nos ensina nós vamos orar por essas vidas olha quantas pessoas com o intuito de mudar a sua história vamos orar por elas estenda suas mãos pra cá isso Senhor nosso Deus te louvamos por essas vidas a ficha caiu hoje os olhos se abriram elas ouviram a voz do teu Espírito Santo eu não sei de onde elas estão vindo mas com certeza não tinham um norte hoje elas têm um norte hoje elas têm uma direção um alvo e mais do que isso elas têm um companheiro de viagem nessa jornada pois o Senhor disse que estaria conosco todos os dias toma Senhor que toda vergonha toda dor todo erro todas as verdades tudo aquilo que é verdade eu errei eu fiz aconteceu é isso é isso não precisamos nos justificar pois temos alguém que nos justifica com seu sangue o que eu preciso é me arrepender me converter como o Senhor disse para aquela mulher vá e não peques mais vá recebe teus filhos e filhas nesta noite escreve seus nomes no livro da vida muito obrigado Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre você pode aplaudir o Senhor por essas vidas eu só vou pedir a vocês que vieram aqui dê um pulinho nesse cantinho aqui ó isso dá um pulinho no cantinho